Ora boas pessoal, é assim, vamos aqui falar um bocadinho, nem um minuto que seja, sobre aqui esta música que eu tenho recebido aqui os comentários Aqui os comentários, por exemplo, este, mais vários da strike, isto aqui, isto, pronto, foi na brinca, aqui, isto, por exemplo, este aqui Eu não quero saber, aqui também outros likes e likes, eu não quero saber disso para nada, podem usar comigo à bondade Está sempre a acontecer, não quero saber, eu fiz isto por uma pessoa que me pediu, se estiver a ver, sabe que foi essa e é assim Podem continuar à vontade que eu não vou ligar, sim, foi uma pessoa que pediu, já estava com esta ideia Uma pessoa pediu e foi essa pessoa que eu fiz, foi tipo um favor, por assim dizer, fiz, gostei E foi por isso, portanto, podem continuar à vontade que eu não vou ligar e vamos lá para o vídeo, então Ora boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, neste vídeo tem aqui um vídeo de Rocket League com o Manu Yuki Boas Que é mais conhecido por Hugo, que também não joga nada CS Não, mas é aquele gaste que carrega, mas está-se bem Hugo, que é? Estou lá, capa e ele é, portanto, o que é isso? A capa? A capa sem bala, só se for Prontos, continuando Para lá, estamos aqui, Hugo, como é que estou? Como é que estou? O que é? O que é para escolher? Ah, mete Richa Richa? Sim Tripla, dupla? Epá, eu só vejo tripla lá, mas tu vejo dupla Não, tipo, eu vejo equipas duplas ou tripla Fulano que sou um caraças Eu consigo ver aqui Num, em duplas estou bronze 2, no outro estou prata 3 Ah, mas isso é competitivo, mete casual Ah, não está fazendo ju... Ah, ok Deixe, trivias 3 Bora, encontro a partida Bora lá pessoal, já volto e até já Tendo em conta que isto demora 30 segundos É, 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 é tempo, é tempo Tanto, tens de fazer 10 minutos, f*** Olha... Ai, fiz uma caçada almeja lá, da grande lugar, da grande lugar Olha, olha... Olha... Traduz-me aqui Está a ouvir? O que é? Traduz-me esta frase I big confident ear you skin even if... Ya... Ya... Gó... Ya... Olha escreve-me isso manda-me isso em privado que depois traduzo Olha eu vou te mandar foto e tu vais ver porque Imagina no Insta meteram uma gaja toda nua Mesmo toda nua sem se tiassem nada Ela está a tapar com as mãos não é? Sim exato sim E tem essa palavra Essa palavra não essa frase O que é que diz? Errou Agora do que eu não sei Filho da puta deu-me um ponto a pé Filho e destruíram-me Oh mano filho Eu não estou aqui Eu não acredito eu ia fazer o cruzamento para mim próprio Só que um gajo alisou o Eman e alisou o Eman Filho da puta caralho Como é que eu não consigo marcar? Vou desmontanizar o vídeo O Youtube Mas não cheguei lá Bem nice bem jogado Não derrei Ei tenho picos Tenho picos Tenho picos Tenho picos Cuidado Ei se rebendaram macacos Olha ai as pancadas Filho da puta eu tenho picos Mas quem é que me não encontrou Caralho Filho da puta mano E depois E depois E depois Como é que eles marcaram o gisto? Foi da nossa equipa Oh mano como é que escreves da merda? Foi da nossa equipa que marcou Foi da nossa equipa Não foi Foi da nossa equipa Foi olhar para a bola Ei mano não acredito É isto não fui primeiro a tocar Grande bosta Grande bosta porquê? Ei é sério? Eu queria divertir-me a fazer drifting E tu vais mandar a minha casa Olha eu estou no centro Tem poder tem força Errou Que grande erro Venho 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 Um galho que arrebenta os Vero Eu vou sempre passar para aqui fora Olha Olha É bem agora Fazerem que eu não posso fazer tudo Olha Alguém tem picos Está sozinho Hugo Vamos lá Hello Está sozinho Tava sozinho A bola foi tipo puf Parece que fura a bola o caralho Olha aceito o meu pedido Nesteque mandei pedido para esta aqui E aceito o pedido Tá nem útil algo que tem que dar ideia Errou meterável Ixi agora é que eu vou fazer uma direita Eu não sei se viste Olha como eu fiquei Ok 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 Foi burro É bem Hugo continua Hugo Oh filho da puta É para marcar Não achaste o que eu estou a dizer Não É para marcar Ah não Hugo Pois já eu liguei os picos Tem necessidade Bola coibes Um bom Tchau parça Não acordei Ai meu que mal Um 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 É bem Eu bem Excelente Eu fiz assistência Já eu estou quieto Estou em ultimo, não fiz nada Dois chutos Oh, estou em ultimo Vou dar a traiar Errou miserável É que eu errei mesmo o erro Mesmo aquele erro Vai salvar a bola Vamos Anda, anda Hugo Eu tenho super força Não tem picos, não tem picos deles Ai, chega a sua bola Veio Ficou sem picos Eu vou destruir toda Ai A pega não funcionou Não Ainda forcei Repara, ainda força Tipo ele puxa E eu ia tipo forse para o outro lado Forse, forse, forse 2, 2, 2, não pode ser caralho É preciso marcar E fui eu que destruí um E em mesmo a fim marca um golo Nenhum a destruir um Ah mano, a gente não dá Não dá mesmo Tipo passou-me mal ao meu lado Tipo eu estava a derrapar e Sinto muito Filho de uma grande da puta Eu também sinto muito Ei meu fone Não acreditei que as duas vão ser a minha frente Ia ser o primeiro a tocar OLE OLE Filho da puta Cara Ai que Que dia que me ta a dar OLE Agora a bola Agora a bola fica ali Agora a bola fica ali Agora a bola fica ali OLE 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 Eu acho que agora tenho o meu canal favorito na minha televisão do quartos, cara. Ah, querias o boost? Tu não querias, filha da p***? O que? Como é que é possível? Ninguém acerta, não. Vocês são todos maus. Olha, eu tava aí, eu tava aí. Olha, eu tava a brincar lá ao fundo, aos drifts. Boa, eu tava a brincar, né? Tava a vossa espera, pô. Vocês não sabiam da palavra abrindo. Sou avançado, não sou guarda-redes. Vais guarda-redes? Pessoal, eu não fui lá. Pois, eu também, eu tava lá. Eu tava a pensar na vida. Vambora. É bem, é bem. Vim aqui. Para convocar, ué, foi minha. Mas acho que para convocar. Caraças. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ai, ai. Meu Deus, que grande defesa. Bateu no poste. Puxaram com o Iman. Era eu que tava a puxar o Iman. Mas é para este lado. Caralho, não consegui tirar a voleibola. O Iman é muito fraco. É, o Iman é fraco. É como a Marfagan. Não, o Iman é muito fraco. Podia ser mais forte um bocadito. Olha, eu ia cortar. Só que rebentaram. Se reparaste bem. Eu ia cortar. Só que pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos perder o primeiro jogo. Olé, Hugo. Querias o gol. Pussy. Não temos. Não temos. Não, não temos. Três golos. Pega. Mano, eu destruí um. Ah, não dá. Eu destruí um. Mano, não cai. Não cai, caralho. Ah. Fiquei em que lugar? Nem sei. Ficaste bem a última. É no bate. Estes dois. Não tem aqui. Ficaste em última. Olha. Ficaste em última. Não fiz nada. Eu marquei um gol. Não fiz nada. Dois chutes. Dois, não. Três chutes. Eu fiz dois. Eu fiz dois chutes. Marquei um gol. Olha, só estes. Não. Não, então. Fui bem para o menu inicial. Estão pronto sem isto. Não. Estás aqui na mesma. Estás aqui na mesma. Não, mas tipo sem isto. Estás pronto. E íamos e íamos. Logo para uma partida. Já. E era preciso vir aqui. Pois convidado para trocar com o Yuko. Deixa lá ver as coisas. Anta caixa. Oh, isto é tudo meu. Isso foi. É tudo meu. Não, é não. É teu. Toma esta bola de espelhos. Troca esta bola de espelhos. Ah, espera. É isto tudo. É não, é? É sim. Este inventário parece simil. É o teu. Eu tenho aqui caixa. Esqueces? Não. É tal que eu fui cancelada. Bom. Bora então. Bora então para outro joguinho. Um Richa. A Richa. A Richa. Sim. A Richa. Não. Sim. Sim. Enfim. Vamos embora. Vamos embora. Já volto dentro de 30 segundos. E bora. 30 segundos. Poderes ter isso. Que todos os 30 segundos há um bocado. O que digo-te aqui é. High. Be confident. Seja discreto. Ou tipo. Estás a ver aquelas pessoas que são confidentes umas das outras. Sim. Mas ainda não acabou-te. Calma. Em tua skin. Na tua pele. Even if. Even if. Even if. Even if. Even if. Ou if. Ou if. Amar mano. Ou if. Ou if. Entrei? Eu estou aqui não? Oi. Eu entrei. Olha. Eu entrei. Olha. Even if ya. Não sei. If ya? Como é que se escreve? Y na. Ya? Não é mesmo. Ya? Ei. Acalma. Depois tem. Got them. Sorry sis. Vamos aí. Mano. Alô. Filha da puta. Eu ia marcar carajo. Roubaram o rolo. Pois. Pois roubaram. Eu estava mesmo atrás de ti. Então. Teradinho meio bocado. Deixa-me andar. Eu não estou a ver. Não estou a ver. Vou dar seu manto. Foda. Ai. Eu estou a ver. O que é que eu estou a ver. O que é que é que eu estou a ver. Por isso é mesmo. É que tu é em espanhol e não em inglês. Primeiro toque. Não. Skyline aqui é primeiro toque. RRRRRRRRRRRRRR. Ele zerou isto. Ah não. Filha da puta eu ia marcar. Está indo na frente carajo. Cavalo. Olha. É esse gol. Ai. Não é. Não é que eu estou aqui. Aí. Sim, rebentaram-me. Eu dei uma caçada no gajo e o gajo rebentou-me. É justo. Ai, que erro! Não brilhei na bola, acertei! É sim, fez tu que tu caes na bola e me fez? Sim. Ei, mano, é muito caralho! É muito. Vamos sobre prediaria! Ixi! Metem-te aqui a frente da bola! Metem-te! Vem tudo para aqui! Ei, anda tudo! É para destruir! Vem tudo! Já me tenho! Destruí dois! Queres congelar a bola? Congela, congela! Isso, trocaram-se! Calma-me, preocupa! Liguei o turno, caralho! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Oh, mano! Olha o gol! Falhei! Falhei! Ei, eu não acredito! Parem de me bater! Por favor! Por favor! Prontos! Oh, mano! Cuidado, caralho! Ai, a sério! Parem de me bater! Olha! Está lá dentro! Os matrecos do caraças! Filho da p***! O que é caraças? Matreco, pá! É para mim! Matrecos do caraças! Só vem da p*** para o lado! É o caraças! Olha, eu tenho picos! Olha, é gol! É gol! Ah, mas não deixam! Até parece que estás a dar alguma coisa! Mas está bem! Desculpa lá, o ministro! Desculpa lá, o ministro! Ei, mano! Eu tinha poderes, caralho! Para de me puxar! Ei, mano! Ai, ai! Que medo! Não tem dinheiro! Filho da p***! Quem é que me deu, caralho! Que eu ia apanhar a bola! Ia marcar, caralho! Vocês são mesmo o p*** isso! Que grande defesa, fonex! Mano, é mesmo o pai! Pronto, pronto! É isso! É isso! Eu vou marcar outro gol! É isso! Continuem! Continuem! Eu estava a puxar a bola, não conseguia! Estava a ser a bola para a porrada! Olha, olha, olha! Repara! Repara! Eu ia meter outro gol! Olha, olha, olha! Pim, pim, lima para o lado! Fico caralho! Mano, isto é satanásia! Caralho! Eu sou muito bom! Sou um ziado, vamos ver! Então, bora! Então, bora! Filho da p***! Olha, não me entrapa, não! O que? A bola, fonex! Fiz uma defesa! Ah, ok! Che! Che! Qualidade! Tenho picos agora! Também eu! E o nosso aqui também tem! Ei, tchau! Tchau, Rui! Não! Tipo, eu devia mesmo querer ver se batia! A sério! A minha equipe tirou a bola daqui! Não fazes tu! Pronto! Agora está lá dentro! Filho da p***! Respou no meu carro! Respou mesmo no carro! Eu vinha lá atrás! Sempre de gás à tábua! Olha eu! Para a baliza! Oh! E responde! Ai! Eu não sabia! Foi a 15 metros do carro! Mas responde! Não! Esta foi por p***! Pois foi! Eu estava lá! Não sabem jogar! Ei, meu fonex! Quem é que me bateu? Ah! Eu não fui! Ei, meu! Pronto! Pronto! Já não acabou! Pronto! Já não tenho tudo! Agora acerta! Isso! Na bola! Está lá dentro! Quero roubar o meu bolo! Ai! A sério! Está lá dentro! Precisamos rouparar! 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 Caraca! Eu não fiz nada! Eu só tinha o Iman! Estou de garapuça neste momento! Mais! A gravar aí tudo! Ei! Estou a voar! Ganhei asas! Ei! Queria boost! Queria boost aquilo! Da nossa equipa! É bem! Hugo! Tchau! Parça! Pronto! Estroga! Ai! Caralho! Mano! Já vais perdendo! Já! Já vais perdendo! Pronto! Tinha a estragar o... A camada de gelo! Pronto! Já! 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 Já perdemos! Sim! Eu ia me marcar mais um! Olha! Olha! Queria ir! Queria ir! Tchau parceiro! Anda comigo ver os aviões! Viste aquele aviãozinho ali? Não! Tivemos uma antes de gravar isto? Para... Ganharmos! Fiquei em ultimo outra vez! Um assistorio! Não foi... Sim! Eu não recebi nada! Assim! E eu! Vou te dar mais chutes! Mas fico sempre em ultimo! Quantos chutes é que fizeste? Dois! Dois! Dois e fiz quatro! Acho que é! E fiz tu as assistências! Tu meu! Carregando os ladrões! Espera! Tenho... Pronto! Clica e pronto! Já carregaste! Não carregaste tu! Carregaste agora! E onde equipa deles vai ir? Minha! E não estragaste! Tipo! Nossa! Eu tirei! Mas fico que bater não está! Pronto! Estragaste tudo! Ai! Ok! Olha! Se tu falhas! Olha! Olha! Pim! Olha! Olha! Não é! Eu sou! Não é! Não é! Não é! Não é! Não é! Eu vou parar de gravar! Que isto é na falta! Bom pessoal! Espero que tenham gostado! Me agradeçam um papaiá! Se inscrevam aqui! Até o próximo vídeo! E fui! Tchau! Tchau!